Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item 1 da pauta, o projeto que autoriza a efetuar a doação de um imóvel ao município de São Pedro do Paraná, que recebeu o parecer favorável do deputado Escanavá, que foi concedido vista ao deputado Nereu Moura. Tadeu ou Nereu Moura? Não, Nereu Moura. Nereu. Nereu Moura. É que Tadeu e Nereu... Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Sr. Presidente, eu, na verdade, não tenho absolutamente nada contra a doação desse imóvel ao município de São Pedro do Purunã. Paraná. São Pedro do Paraná. Mais um município que devemos criar ali, São Luís do Purunã. Mas, enfim, o fato é que, no estudo que fiz, demonstra claramente que é ilegal, é inconstitucional a doação de imóveis no ano da eleição. O presidente do projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, objetiu a autorização de imóvel ao município de São João do Paraná. Achei que era São Pedro do Paraná. São Pedro. Agora, com dispensa de licitação do bem... O que é esse modo? Compete a Comissão de Constituição de Justiça analisar, emitir parecer, verifica-se que o Poder Executivo detém a competência necessária. Corra a bordo desse entendimento da Constituição Estadual. Ressalte-se que o projeto de lei, em conformidade com o que estabelece o artigo 10 da Constituição, os bens móveis do Estado não podem ser objeto de doação ou de utilização gratuita, salvo a mediante lei, se o beneficiário for pessoa jurídica. A prerrogativa atenda à disposição. Ocorre uma excepcionalidade no Tocante ao período previsto na legislação eleitoral. A Lei 9.504 estabelece, dentre outras normas voltadas para a realização de eleições, condutas vedadas aos agentes públicos quando na realização desse evento o poder de livre administração do gestor fica limitado pelo que dispõe o artigo 73 da Lei Eleitoral que preceitua são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas. No ano em que se realiza a eleição fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública do Estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei. Ou seja, no ano em que se realiza a eleição fica proibida a distribuição. É proibida a adoção de bens é proibida a doação de bens pela administração pública no ano eleitoral conforme predispõe o artigo 10 da Lei 73 paráfroco 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. Portanto, Sr. Presidente, esse é o parecer. Parecer contrário em razão da ilegalidade e da ilegalidade não é incondicionalidade de ilegalidade porque existe um dispositivo legal que veda a distribuição de bens no período no ano da eleição. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, o deputado Romanelli. Sr. Presidente, primeiro que o Poder Executivo para ter enviado essa mensagem à Casa se valeu, é claro, da eficiente assessoria jurídica que, aliás, é comandada por um procurador de Estado. Não enviaria à Assembleia Legislativa um projeto de lei que fosse sabidamente ilegal, no caso, por contrariar a Lei 9.504. O ano eleitoral se refere, obviamente, até quando acontece o processo eleitoral. Independente da interpretação do deputado Nereu Moura, a doação de um imóvel é um ato complexo, porque ela depende da lei ser aprovada, sancionada pelo Poder Executivo e depois todos os atos que são, que dão efetividade a essa doação, que é a transferência do bem através da lavratura de escritura pública e o registro, o cartório de registro de imóveis desse imóvel, no caso, que vai servir à Prefeitura Municipal do município de São Pedro do Paraná. Então, eu quero dizer que encaminho contrariamente o entendimento do empresário deputado Nereu Moura, no sentido que eu sei que ele está tratando o tema à luz do que ele entende, mas também nós compreendemos que é importante para o município que esse bem possa ser disponibilizado para que ele possa dar a finalidade prevista no projeto de lei. Então, nós encaminhamos contrário ao entendimento do deputado Nereu Moura. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Pode passar. Deputado Pedro Lupião. Depois, na sequência, o deputado Tete. Pode passar. Vamos fazer um contra, um a favor, equilíbrio ao jogo. Sem problema nenhum. Senhor presidente, na verdade, o deputado Nereu deu parecer contrário, como foi dito aqui, baseado também num parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado, deputado Romanelli. O parecer número 62, 2017, o parecer número 21, 2018 da PGE, diz o seguinte, sessão de uso de imóveis públicos, projeto de lei acerca de sessões em geral e doações ano eleitoral. Impossibilidade em regra de sessão de uso de imóveis públicos ano eleitoral. artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9504,97, ressalva em relação às exceções contidas na segunda parte do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9504,97. Possibilidade de propositura de projeto de lei versando sobre sessões em geral e doações em ano eleitoral. Necessidade de observância quanto ao conteúdo da lei das restrições contidas, parágrafo e ativos, como já falei. Fixados os contornos básicos de sessão de uso de imóvel, nota-se que tal modalidade de uso privativo de bem público não pode ser, em regra, viabilizada quando estiver em curso o ano eleitoral. Considerando a taxa de transferência gratuita de posse do bem público enquadrável, portanto, na acepção da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por administração pública. Artigos, parágrafos da lei citada. Aparecer 21, de 2018, da PGE, que, como aqui disse o deputado Romanelli, extremamente competente para fazer os seus pareceres e eu tenho concordância com ele. Emenda, doação de bens inservíveis ou desnecessários no ano eleitoral. Impossibilidade, em regra, de doação de bens móveis incluídos ou inservíveis ou desnecessários exceto nas hipóssias legalmente previstas na vedação do artigo 73, décimo da lei nº 9.504, nº 97. Material intitulado Orientações sobre as Condutas Vedadas dos Agentes Públicos Estaduais no período eleitoral de 2018, elaborado por o Estado do Paraná de janeiro de 2018, proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública. Esse grupo permanente de trabalho e domínio público no final de 2017 foi instado mediante o protocolo 14.873.50, traço, dígito 9, a opinar acerca da sessão de uso de imóveis públicos no ano eleitoral. Mencionada a consulta resultou na publicação do parecer nº 62.2017, devidamente aprovado pelo ministríssimo Procurador-Geral do Estado. Com linhas primevas se faz necessária, se faz remissão à fundamentação ali posta, a qual se consubstancia em importante norte para análise do contido nesse protocolado. Transcreve-se nos seus enxertos principais fixados os contornos básicos da sessão de uso imóvel. Note-se que tal modalidade de uso privativo de bem público não pode ser, em regra, viabilizada quando estiver em curso o ano eleitoral, considerando-se a taxa de transferência gratuita e pós-bem público enquadrável, portanto, na excepção da distribuição de bens, fecha aspas, valores ou benefícios por parte da administração pública. Esta expressão não se restringe aos casos de doação, abrangendo toda e qualquer transferência gratuita, ainda que não abarque a propriedade do bem. Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral já teve o incêndio de proclamar que o empréstimo de bens em ano eleitoral encontra a óbice no referido dispositivo da lei das eleições. E aí, senhores deputados, a Procuradoria-Geral do Estado tem a sua conclusão. E a conclusão é pela impossibilidade da transferência de imóveis. Estou lendo, deputado Romanetti, se vocês quiserem, é claro que o parecer não é meu, é deputado competente, deputado Nereu Moura, que usou, como vocês falaram, dos argumentos da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria proíbe. Eu não sei exatamente como que a Procuradoria fez para dar o parecer favorável, mas a própria Procuradoria, nesses dois pareceres, dá o parecer contrário, dizendo que não se pode fazer doação de imóveis em ano eleitoral. Não é no período eleitoral. Ela diz ano eleitoral. Então, são os dois, as duas situações e as duas citações são feitas. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar, por favor. Vai encaminhar o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, senhores deputados, entendo as colocações e a argumentação feita tanto pelo deputado Tadeu como o deputado Nereu Moura. Porém, presidente, eu tenho claramente o entendimento de que a vedação eleitoral da cessão de imóveis é justamente para evitar o desequilíbrio no pleito eleitoral. A lei foi criada para isso e o resultado é justamente para isso. Existe jurisprudência do TSE, por exemplo, abre aspas, para a configuração da conduta vedada descrita no artigo 73, primeiro, da lei 9.504,97, é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato violando-se a isonomia do pleito. Ou seja, que a cessão desse imóvel signifique, de alguma maneira, o desequilíbrio do processo eleitoral e beneficie alguns dos candidatos. Nós já passamos o período eleitoral, nós já passamos a eleição, nós já estamos em um período, há algum tempo, do processo eleitoral e que não vai, efetivamente, nos termos da lei 9.504, em que embasa o parecer dos novos deputados, influenciar em qualquer sentido do resultado eleitoral, até porque essa eleição já passou e não significa benefício a candidato algum. O que se tenta fazer aqui através do Executivo resolver o problema de um município com a cessão de imóvel para que ali possa ser feita uma obra. Ponto. Então, a questão é, efetivamente, que a gente consiga resolver esse plano e peço o apoiamento ao parecer do deputado Fernandes Canavaca. Sr. Presidente, peço o projeto por aí, por favor. Nessa questão, Sr. Presidente, já existe a obra nesta área que é uma questão só de regularização desta obra que existe, que vai ser agora ampliada, reformada e funcionamento de uma quadra municipal. Então, eu até acredito que todos contrários seriam uma certa... Todos favoráveis, o problema que... Sim, mas eu acho que é uma questão, deputado Tadeu, de um bom senso em dizer que já existe a obra e que é só uma ampliação e uma regularização de uma situação que provavelmente o município está tendo alguma emenda parlamentar e todos nós sabemos que na emenda parlamentar federal, se o imóvel não estiver em nome do município, o município não pode receber o recurso para que essa obra possa ser ampliada e ser feita como é a história do projeto da doação. Por isso que eu gostaria de pedir aos contrários, apesar de ter razão, que votasse favoravelmente ao meu parecer para que o município possa então estar regularizando essa quadra para o esporte da cidade de São Pedro Paraná. Deputado Senna Vaca, me permite uma parte? Deputado Romanelli, me permite só uma consideração. Eu espero que não, que não haja emenda parlamentar. Porque se houver emenda parlamentar, é óbvio que a emenda parlamentar foi feita durante o período eleitoral e aí está se tentando resolver uma situação que a lei no nosso entendimento não permite e que havia uma promessa dessa quadra durante o período eleitoral para que ela saísse. Acho que não é isso, deputado Senna Vaca. Prefiro acreditar que não seja isso. Porque se for, aí complica a vida. E aí como é que um deputado diz que vai fazer uma emenda para regularizar uma obra que não é do Estado? Não, é uma suposição do deputado Tadeu. Não, não, eu só que... É uma suposição minha em função de que uma... que já existia essa irregularidade no município e que agora está sendo sanada. Provavelmente em função desse projeto de algum deputado que talvez, não sei o que, nem estadual, pode até ser um deputado federal. Deputado Senna Vaca, eu acho que baixou o espírito de promotor de justiça do deputado Tadeu Veneto. Vamos aprovar... Voltei a ser com o senhor Alisson. A atuação aqui do município. Senhor presidente, Olha, com a palavra do deputado Nereu Moura e eu vou encerrar a discussão depois do deputado Nereu. Na verdade, não há nada contra o mérito do que o deputado Senna Vaca está falando. Todos nós concordamos. O problema é a questão da legalidade. Nós estamos aqui procurando evitar um problema maior que poderá vir a ocorrer. Que poderá vir a ocorrer assim que esta lei seja aprovada. Eu não sou contra a obra. Eu só sou contra o período. E estou alertando que não sou eu, é a própria legislação. Então, por uma questão de zelo, ao cumprimento da nossa missão institucional aqui nesta casa, eu vou manter o meu parecer contrário à matéria e, assim que, mesmo deliberando, nós vamos manter contrário o nosso entendimento. Está encerrada a discussão. Nós vamos colocar em votação, inicialmente, o parecer favorável do deputado Scana Vaca. Os deputados que forem favoráveis ao parecer favorável do deputado Scana Vaca, permaneçam como se encontram nos contrários que se manifestem. Sr. Presidente, só queria registrar minha abstenção. Está um, dois, três, uma abstenção, quatro favoráveis. Está, portanto, aprovado, o parecer favorável do deputado Scana Vaca. Com o voto do constitucionalista Francisco. com o voto contrário. Não, com o voto favorável do constitucionalista Francisco. Aqui, o deputado Francisco. O item dois da pauta. Projeto de lei 534 do Poder Executivo, que institui, na forma que especifica o teletrabalho no âmbito do Poder Executivo, o redator deputado Pedro Lupion. Sr. Presidente, senhores deputados, trata-se de projeto de lei 534-2018, uma inovação por parte do Poder Executivo, em que a senhora governadora encaminha a essa casa um projeto de teletrabalho. Um projeto para que possibilite servidores públicos de áreas específicas do Estado poderem realizar, incrementar a produtividade, diminuir os custos de manutenção de sedes, instituindo legalmente, por meio de normativas, o teletrabalho. Há exemplos do que já ocorre no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Conselho Nacional de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no governo do Estado de São Paulo, Poder Executivo do Estado de São Paulo, do Espírito Santo e vários outros estados. Algo que não existe a previsão legal de instituição aqui no Estado do Paraná e que a governadora encaminha a título de um teste, vamos dizer assim, um projeto piloto para ver se efetivamente é possível a realização desse tipo de carga de trabalho aqui no Estado do Paraná. Existe a previsão da regulamentação para áreas específicas. A lei prevê que considera-se teletrabalho atividade ou conjunto de atividades funcionais realizadas remotamente, fora das dependências físicas dos órgãos e entidades de administração pública estadual, direta e indireta, de maneira permanente ou periódica com a utilização de recursos de tecnologia e de informação. É instituída pela Secretaria de Estado de Administração e Previdência a Comissão de Gestão de Trabalho com o propósito de coordenar e monitorar as ações de desenvolvimento dos órgãos nos termos do artigo 5º dessa lei que efetivamente será regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo e demais atos formais. A iniciativa, obviamente, é do Poder Executivo, não há questionamentos quanto à legalidade e à constitucionalidade e o parecer é favorável. com a palavra ao deputado Francisco Kine. Peço vista, senhor presidente. Peço vista também, senhor presidente. Está concedido o pedido de vista ao deputado Francisco Kine, ao deputado Tadeu Moura, deputado Tiago... Tadeu Veneri, senhor presidente. Tadeu Veneri e o deputado... Nereu Veneri, Ficou boa dupla agora, Tadeu e Nereu. Está precisando chegar ao final do ano, senhor presidente. Peço minhas desculpas. O deputado Tiago Amaral também requer vistas? Vistas também concedidas. ao deputado Tadeu. Senhor presidente. Pois não. Deputado Tadeu Moura aqui. Eu peço a vossa excelência que possa colocar em pauta com prioridade o projeto 34, projeto de lei 321-2018, de autoria do deputado Pérez de Mello. Só a vossa excelência vai olhar que a relatoria é a deputada Cláudia Pereira, mas ela concedeu a relatoria ao deputado Prazic. Então, assim que a vossa excelência se entender que é possível... É possível, sim. Nós teremos a relatoria. Como? Vamos ler a mensagem porque temos tempo, sim. O deputado Pedro Lupion relata a mensagem número de lei, projeto de lei 535, vossa excelência tem a palavra. Vamos lá. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 535-2018, do Poder Executivo, cria a possibilidade da concessão de exploração de serviços públicos das áreas de conservação ambiental do Estado do Paraná. O que significa isso, presidente? O que já é amplamente utilizado por outros estados, inclusive pelo governo federal, aqui no Estado do Paraná é o caso do Parque Nacional do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu, que já são concedidas para a iniciativa privada, como é o caso do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e tantas outras áreas verdes e áreas de preservação ambiental, parques ambientais federais, que são concedidos à iniciativa privada para a exploração, obviamente, mas efetivamente a manutenção dessas áreas verdes. Prevê o projeto do governo do Estado a possibilidade da realização dessa modalidade de concessão também nas áreas de preservação ambiental do Estado do Paraná. Uma iniciativa que é necessária, aprovação da lei para que possam ser feitas essas licitações para essas concessões e pela iniciativa sem adentrar no mérito da questão em relação à preservação ambiental, em relação efetivamente a quais parques seriam esses e quais as possibilidades, até porque isso será debatido na Comissão do Imbio Ambiente, caso haja a concordância de vossas excelências na aprovação da constitucionalidade de hoje, o parecer pela iniciativa e pela legalidade e constitucionalidade do projeto de autoria do Poder Executivo. Peço vista, senhor presidente. Também, senhor presidente. está concedido vista ao deputado Francisco Kine, ao deputado Tadeu Veneri e ao deputado Tiago Baró. Senhor presidente, se eu me permitir, queria fazer só um comentário em relação a esse projeto, até para solicitar os nossos colegas parlamentares que possam também analisar se é se entender por esse prisma. Não há que se discutir em relação à competência da iniciativa desse projeto. Então, no aspecto de constitucionalidade é absolutamente constitucional. Mas eu tenho dúvidas em relação à legalidade desse projeto em função do que contém realmente já nessa proposta de concessão. É evidente que o modelo de concessão de parques públicos para a subsistência deles é o caminho, na minha opinião, praticamente sem volta. Ainda mais porque a gente está hoje com a fiscalização do IAP e a manutenção desses parques pelo IAP, que é um instituto que realmente não tem a menor condição de fazer licenciamento e fazer cuidado desses parques, a não ser que ele conseguisse gerar receita com isso até para se manter. Então, é natural, mas não traz absolutamente nada em relação ao modelo dessa concessão. Mas a gente precisa entender qual é o modelo da concessão, nós vamos entender qual é o sistema que será utilizado para fazer essa concessão. Não é possível que a gente consiga, na minha opinião, não é possível que a gente consiga entregar simplesmente esse processo esse processo licitatório sem entender qual será a metodologia utilizada. Desculpe, eu sou frequentador de áreas naturais, eu pratico montanhismo e o que eu estou falando aqui é absolutamente real. Nós precisamos ter um aprofundamento do modelo a ser aplicado para essa concessão funcionar. Não trata simplesmente de dar uma autorização aberta para o Poder Executivo fazer essa concessão. Não funciona assim. Então, eu gostaria de solicitar aos nomes deputados que pediram visto, assim como eu também, que façam uma análise nesse sentido em relação a esse modelo a ser utilizado. Presidente, pela ordem. Palavra o deputado Luiz Cláudio Romanelli para relatar o item 4 da pauta e emenda da Comissão de Indústria e Comércio em regime de urgência. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu quero solicitar adiamento, muito embora o projeto seja em regime de urgência, mas ontem, no período já do final da tarde, início da noite, na companhia do líder do governo, Pedro Lupion, do deputado, membro dessa comissão, Tiago Amaral, do deputado Tião Medeiros, nós fomos uma reunião com o secretário da Fazenda, com os técnicos da Cefa, para poder esclarecer melhor esse tema aqui. E concluiu-se, considerando que houve uma resolução do CONFAS, estendendo o prazo para 31 de julho de 2019, que nós possamos fazer uma emenda substitutiva geral, só restando tratar o tema que envolve convalidar aquelas questões que estão constantes do item 5º. A Cefa ficou de enviar um substitutivo justamente com esse teor. Deve estar enviando ainda hoje. Então, eu peço adiamento em função dessas tratativas e da mudança de entendimento do governo, para que o próximo governo poderá fazer, ele sim, a revisão de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais. Vossa excelência requer a retirada da pauta? Nesse momento, sim. Nesse primeiro momento, retirada a pauta para que nós possamos receber a emenda. A lei de aderência do governo, então, providencia a retirada da pauta para a CCJ para que nós assim procedamos. Senhor presidente, inclusive, corroborando as palavras do deputado Romanelli, na semana que vem, com certeza, estará na pauta dessa sessão, até porque, dessa comissão, até porque eu acabei de receber aqui a emenda. Mas, como ela não foi lida e não havia tempo necessário, é a mesma situação em relação ao projeto Refis, que também recebeu um substitutivo geral e terá que passar novamente aqui pela comissão. Perfeitamente. Antes de passarmos ao item que o deputado Tadeu Veneri pede preferência, nós vamos analisar os dois projetos do Tribunal de Contas e o deputado Romanelli é o relator. Senhor presidente, desculpe o interromper. Apenas que o item 8, que também é de autoria da comissão executiva da Assembleia Legislativa, possa ser relatado com urgência. Vamos relatar. Havelá tempo, nós não chegamos nem às duas horas ainda. Portanto, o deputado Luiz Cláudio Romanelli relata o item número 5. Perfeitamente, senhor presidente. Apareceram o projeto de lei complementar número 9, 2018, de autoria do Tribunal de Contas. Ela altera diversos dispositivos da lei complementar 113, de 15 de dezembro de 2005. Sobre os aspectos que cabem a essa relatoria analisar, a iniciativa é privativa do Tribunal de Contas para iniciar esse processo legislativo, ou seja, a legitimidade está ferida. a lei complementar 113, ela aqui também guarda cumprimento da lei complementar 101. Sobre os aspectos de constitucionalidade, o nosso parecer é pela aprovação. Ela moderniza, de fato, aspectos da lei orgânica do Ministério, desculpe, do Tribunal de Contas do Paraná. Em discussão? Peço ouvir, senhor presidente. Está concedido o visto ao deputado Franceschini e a vossa excelência relata, deputado Romanelli, o item número 6, também de autoria do Tribunal de Contas. Senhor presidente, apareceu o projeto de lei 540-2018, autoria do Tribunal de Contas, expõe sobre a fixação dos valores de auxílio creche e do auxílio saúde no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e altera dispositivos da lei 19.573-2018, conforme especifica e adota outras providências. Ela dispõe sobre a fixação desses valores, está dentro daquilo que, dentro do orçamento do Tribunal de Contas, da exposição de motivos, a declaração do ordenador de despesas sobre a adequação orçamentária e dos exercícios subsequentes e também o impacto financeiro sobre a medida. Então, sobre esses aspectos da legalidade e constitucionalidade, o Tribunal de Contas enviou da forma absolutamente correta para ser analisado pela causa. Então, nosso parecer é pela aprovação. Eu gostaria de indagar ao relator qual é o impacto financeiro. O impacto financeiro é o seguinte, nobre relator, a projeção de gastos com auxílio creche e saúde. anos de 2019, 14.504.985 reais, 2020, 15.115.645 reais e 2021, 15.720.271 reais. Em discussão? Não, peraí, não, deputado, eu gostaria também de dizer se hoje, deputado, que a princípio esse é um número expressivo, de qual é o valor hoje, de quanto está subindo, porque, de repente, a gente está pensando que já existe um valor expressivo e, de repente, está se aumentando muita pouca coisa, mas, eu gostaria de que a vossa excelência pudesse nos informar. Atualmente, não existe esses dois auxílios. Ela está autorizada em lei, mas o tribunal, considerando a questão orçamentária, não implantou. Considerando que agora tem disponibilidade orçamentária e financeira, propõe a implantação. Peço o vice, senhor presidente, eu quero estudar o projeto frente às questões Concedido o pedido de vista ao deputado Franceschini. Nós também temos um... Vossa excelência também solicitou vista ao item número 7, deputado Franceschini, que é um projeto da comissão executiva que altera dispositivos na lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Assembleia. Senhor presidente, não tenho voto contrário. Votarei favorável na questão da constitucionalidade. No entanto, vale a pena ressaltar que na justificativa do projeto, o primeiro parágrafo é assim, o presente projeto de lei tem como objetivo formalizar as posições de diretor de tecnologia de informação e controlador geral, já existentes na estrutura administrativa desta casa. Então, o projeto, apenas para que fique claro, é apenas a criação de dois cargos para o salário aumentar, mas em funções que já existem na casa. Então, não há nada de novo, apenas acréscimo de salário e vale ressaltar que nós temos quase mais diretorias na casa do que secretarias de Estado e ministérios junto ao governo federal. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, está aprovado. O item oitavo da pauta, agora sim, deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei 544-2018, de autoria da Comissão Executiva da Assembleia Legislativa, que prevê alterar a lei 18.135-2014, que adequa a progressão por antiguidade, institui auxílio-saúde e concede o pagamento das licenças especiais não usufruídas. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 26 da referida lei, a progressão por antiguidade ocorrerá a cada dois anos, efetivo exercício e será equivalente a uma referência salarial dentro de uma mesma classe. Dessa forma, a lei ingessa a possibilidade de avanço no nível da classe subsequente, não permitindo que o servidor evolua em sua carreira. Portanto, a alteração sugerida pretende amoldar a progressão por antiguidade e a realidade da casa, assegurando o avanço funcional. Também instituiu auxílio-saúde, benefício esse solicitado já há muitos anos pelos servidores efetivos da Assembleia Legislativa, houve principalmente nesse ano uma grande mobilização por parte de diversos parlamentares e também dos servidores para que esse direito fosse garantido, a exemplo de todos os outros poderes, menos o Tribunal de Contas, devido ao projeto que está sendo discutido nessa casa, e já concedidos pelos demais poderes, honrará o trabalho dos servidores que tanto contribuem para o funcionamento. Existe hoje, presidente, uma emenda apresentada também pela Comissão Executiva para que não só os servidores ativos aqui na Assembleia Legislativa tenham benefício, como também os inativos, consta também o impacto financeiro desse projeto, dessa emenda, prevê uma regra de transição entre os servidores ativos e inativos e que os servidores que estejam já dentro da sua possibilidade de período de trabalho, do tempo trabalhado que estão na possibilidade de se aposentar, concluam a sua aposentadoria nos seis meses subsequentes até julho de 2019 para ter direito ao benefício do auxílio-saúde e os próximos, esses que ainda não têm direito à aposentadoria, a partir do dia que tenham efetivamente o direito a se aposentar, realizem essa mudança, peçam a sua aposentadoria no prazo de seis meses subsequentes da data final do seu período normal de trabalho. Isso se dá justamente para que a gente possa ter também a oxigenação dos cargos da Assembleia Legislativa, dos cargos efetivos da Assembleia, que a gente possa realizar o tão esperado concurso público aqui para novos servidores da Casa e, obviamente, garantindo o direito aos servidores ativos e inativos de receber o auxílio-saúde já previsto em todos os outros poderes. O parecer é favorável e devo esclarecer que o deputado Nereu Moura e alguns outros deputados apresentaram uma emenda similar para garantir esse direito aos aposentados, aos inativos e, depois de um entendimento com a mesa executiva e comigo, a gente... Não, claro, claro, calma. E, depois de conversar conosco, a iniciativa seria equivocada, não poderia o parlamentar ter essa iniciativa, teria que ser a comissão executiva, mas, deixar claro que o deputado Nereu foi um dos que articulou para que isso se tornasse realidade e deixar claro, até o deputado Romanelli me lembra aqui, para quem nos assiste aqui que não conhece o dia-a-dia da Assembleia Legislativa, nós não estamos falando de auxílio-saúde para servidores comissionados, cargos comissionados e, tampouco, para parlamentares. Nós estamos falando do quadro próprio e efetivo da Assembleia Legislativa, não estamos falando nem de comissionados nem de parlamentares. O parecer é favorável nos termos da emenda modificativa. Sr. Presidente, na mesma linha, eu gostaria de indagar ao relator o impacto financeiro. Impacto de... quantidade de servidores, 2.234 servidores, o impacto total de 2 milhões e 18 mil reais para o ano de 2019. Então, o impacto anual de 2 milhões de reais. Já previsto também na fonte da Assembleia. Sr. Presidente, por coerência, por ter pedido o visto do projeto do Tribunal de Contas, eu peço o visto também para estudar essa nova emenda da transição para a inatividade dos seis meses. será concedido o pedido de vista com muito pesar, mas ao deputado Franceschini. Eu que lhe é um de direito, porque os funcionários estão aguardando com muita ansiedade esse projeto de lei para que a governadora sancione o mais rápido possível. mas vamos em diante. Vamos em frente. Agora sim, a pedido do deputado Tadeu Venério, é o item 34, né? 34, Sr. Presidente. 34, projeto de lei de autoria do deputado Pérecles de Mello, que institui as diretrizes para as práticas integrativas e complementares em saúde e da outras providências. O relator é o deputado pastor Edson Placizic, que tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. A relatoria, na verdade, é da deputada Cláudia Pereira, mas eu tenho a honra de lê-lo na sua íntegra. Projeto de lei 321, de autoria do deputado Pérecles e professor Lemos, que objetivo instituir as diretrizes para as práticas integrativas e complementares em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde do Paraná, o SUS, Paraná. A proposta de lei foi diligenciada à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Paraná, com vistas à manifestação da mesma para o aprimoramento do parecer. Foram dadas sugestões, as mesmas foram acatadas, aprimorando, portanto, a proposta, inclusive sanando qualquer possibilidade de óbice ou inconstitucionalidade. Isso gerou um substitutivo geral em anexo e dentro do entendimento da nobre e brilhante deputada Cláudia Pereira, o parecer é favorável na forma de substitutivo geral anexo. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam com o seu encontro aprovado. Passamos agora ao item 9. O relator é o deputado Escanavaca que relata o veto número 25. Senhor presidente, senhores deputados, proporção de veto 25 de 2018 Autor Poder Executivo, veto total ao projeto de lei número 442 de 2015 cria o regulador social e dá outras providências. Proposição de veto tempestivo, parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontre aprovado. De igual maneira, a vossa excelência relata o veto de número 26. Proposição de veto 26 de 2018 Autor Poder Executivo, veto parcial ao projeto de lei 223 de 2017 dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento da TACA de inscrição dos concursos públicos realizados no Estado do Paraná às pessoas de baixa renda. Proposição de veto tempestivo, parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontre aprovado. O item número 11 é um projeto de autoria do deputado missionário Arruda que já recebeu parecer favorável pelo deputado Scanavaca, depois foi rejeitado e o novo relator acabou terminando com o deputado Luiz Cláudio Romanelli que tem a palavra. senhor presidente eu peço adiamento item 11 item 11 vossa excelência pede adiamento não estou ainda com o projeto de lei consulto se vossa excelência estaria em condições de votar ou de relatar o item 12 da pauta que é uma subemenda modificativa da comissão de indústria e comércio ao projeto de lei do deputado Alexandre Cury eu peço adiamento também será concedido adiamento a vossa excelência em segunda discussão o item 13 da pauta é um projeto de autoria do deputado Evandro Araújo que recebeu parecer favorável do deputado Cobra Repórter e posteriormente foi concedido vista ao deputado Pedro Lupion e Cláudio Palozzi senhor presidente consulto vossa excelência se há o entendimento e a possibilidade com os outros pares aqui da CJ de eu solicitar o adiamento para apresentar meu voto separado é possível se houver concordância de todos está concedido adiamento a vossa excelência o item 14 da pauta é um projeto de autoria do deputado professor Lemos que dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e da outras providências o relator foi o deputado pastor Edson Praxic que exalou parecer favorável e na oportunidade foi concedido vista ao deputado Luiz Cláudio Romanelli e que já foi adiado algumas vezes pelo relator vossa excelência tem a palavra deputado Romanelli desculpe excelência qual o item que o senhor está tratando 14 sobre essa matéria senhor presidente antes que o deputado Romanelli fale eu apresentei uma matéria idêntica que foi aprovada aqui na CCJ e o plenário rejeitou por orientação da liderança do deputado Romanelli daqueles entreveiros que ocorreram aí no plenário o mesmo teor a mesma matéria a assembleia rejeitou mas aqui foi aprovada é o item 14 da pauta senhor presidente enquanto os novos deputados estão se situando na matéria apenas acrescentar a afirmação do deputado Nereu a época inclusive eu me posicionei contrário ao projeto de lei de autoria do deputado Nereu Moura a diferença é que nessa oportunidade o deputado professor Lemos traz dois fatos novos o primeiro a existência de uma lei que já foi sacramentada não me recordo em que estado no estado de São Paulo então tomando como jurisprudência depois de ter tramitado e visto que é constitucional nós nos debruçamos mais nos mínimos detalhes para seguir a mesma orientação e também o detalhe de que houve um pedido de diligência da Secretaria de Saúde e deu o parecer favorável e deu todo um embasamento para que o nosso entendimento fosse em dar parecer favorável dessa matéria então esses foram os fatos novos que motivaram-me a dar o parecer favorável fatos esses que não existiram por ocasião da proposição do deputado Nereu Moura apenas para ficar claro com a palavra o deputado Romanelli Presidente eu não tenho voto separado nós encerramos a a discussão e colocamos em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer do deputado Pastor Paxic permaneçam como se encontram os contrários que se manifestem está portanto aprovado 35 ah perdão não tinha visto o voto contrário o deputado Romanelli Sr. Presidente queria pedir preferência para o item 35 por favor o item 35 da pauta é um projeto de autoria do deputado Márcio Nunes que concede o título de cidadão honorário do estado ao Sr. Oriovisto Guimarães o relator é o deputado Fernandes Canavaca Sr. Presidente e Srs. Deputados Projeto de Lei 526 de 2018 autor deputado Márcio Nunes concede o título de cidadão honorário do estado do Paraná ao Sr. Oriovisto Guimarães parecer favorável Sr. Presidente é em discussão deputado Francisco não vai solicitar vistas não então é constitucional né Sr. Presidente é constitucional podemos então votar paciência isso no grupo positivo né é verdade é no grupo positivo o que está aprovado os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado como disse o deputado Canavaca tirou o Requião mas antes tirou o Carlos Alberto esse que é o principal tirou o Riz está aprovado o está aprovado o parecer do relator voltamos ao o relator do deputado Tiago Amaral o item 18º deputado Projeto de Lei 406 de Autoria do deputado Anibeli Neto Sr. Deputado Sr. Presidente tem o item 17º na frente ainda e eu também sou o relator Ah, pois não V. Exª tem a palavra Projeto de Autoria do deputado Requião Filho Projeto, portanto de Autoria do deputado Requião Filho determina o cancelamento do registro público de empresas mercantis que revendam veículos ou autopeças de origem ilícita e da outras providências Srs. Deputados obviamente que o projeto tem um objetivo extremamente relevante nesse combate a esse sistema horrendo que nós temos infelizmente de revenda de peças muitas vezes por empresas legais de peças sem destinação no entanto não dá para a gente generalizar obviamente no entanto não é de nossa competência legislar aqui sobre questões que são afetas ao Código Civil é competência exclusiva do Código Civil os requisitos para abertura e fechamento de empresas não cabe a nós no Estado do Paraná trazermos uma tratativa diversa do que aquela disposta pelo Código Civil portanto obviamente o parecer é pela inconstitucionalidade e ilegalidade do presente projeto senhor presidente em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneço como se encontre aprovado vossa excelência deputado Tiago relata também o projeto de lei 406 de autoria do deputado Anibeli Neto senhores deputados o deputado Anibeli Neto como sempre é bastante ativo nas questões até por uma questão de lógica e representatividade é bastante ativo nas questões que envolvem as pessoas com deficiência e apresenta aqui uma realidade uma realidade que a gente tem hoje de cobrança de meia entrada para os acompanhantes das pessoas com deficiência no entanto essa é uma matéria que já é legislada em nível federal ela já é completamente regulada em nível federal pela lei federal número 12.933 de 2013 que estipula no seu artigo 1º parágrafo 8º a meia entrada tanto para a pessoa com deficiência como também para o seu acompanhante então apesar de nós termos aqui uma competência residual não há que se falar em residual numa ação que já está legislada pela nossa lei maior que é a legislação federal então na minha avaliação essa legislação ela é inconstitucional em função de prever uma disposição diversa daquilo que a lei federal já propõe que pese obviamente a importância do debate a ser colocado então meu parecer é contrário senhor presidente em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do redator permaneça como se encontre aprovado com a palavra o deputado fernandes canavaca item 48 da pauta projeto de lei 315 de 2018 autor deputado tadeu venere concede o título de utilidade pública associação comunitária para o desenvolvimento do bairro santo antônio no município de candói parecer favorável em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontre aprovado item 49 da pauta projeto de lei 466 de 2018 autor deputado Douglas Fabrício concede o título de utilidade pública associação casa do artesão de campo morão concede no município de campo morão parecer favorável senhor presidente em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontre aprovado nada mais havendo a tratar encerra-se a presente sessão marcando o outro já para a próxima terça-feira hora agregimental levanta-se a sessão matemática da pauta-se matemática e aí mei mei Obrigado.